Em 2006, foi feito um BBB um tanto exótico, na República Tcheca, o Big Brother Gorilla. Foi colocado 16 câmeras em um recinto de gorilas, com um macho, três fêmeas e um filhote. O local continha aposentos e jardins, para os primatas poderem desfrutar de todo o espaço. Os telespectadores podiam votar no seu gorila favorito, e o ganhador iria ganhar uma caixa de melões, que era a comida favorita da família. Apesar da versão inusitada, todo o lucro do programa foi convertido para reservas de gorilas na África. E você, o que você acha disso?